Vida em um plano mais alto por Ruth Peckson Terceiro volume capítulo 5 A parte do crente para se tornar cheio do espírito Obediência Ao responder a rendição e a fé o crente é cheio com o Espírito Santo Quando ele é esvaziado do ego Deus enche Quando ele toma de Cristo Deus dá Ao associar-se corretamente com o Espírito Santo Ele se torna espiritual Nele o Espírito habita em plenitude Porque sobre ele o Espírito tem controle desimpedido Mas a questão não pode parar aí Pois muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo Não permaneceram cheias E a vida em um plano mais alto Presume o enchimento habitual do Espírito Santo Observemos pois um passo que se estende em uma caminhada A rendição e a fé como antecedentes para se tornar cheio do Espírito São atos Por um ato de rendição Alguém dá um passo de uma vida dirigida pelo ego Para uma governada por Cristo Por um ato de fé Alguém reivindica seu direito de primogenitura Na plenitude do Espírito Santo E dá um passo de uma vida de estagnação Para uma de santificação e suficiência Para muitos esse passo marca um tão definido E maravilhoso avanço na vida espiritual Que é um evento notável em sua história espiritual Como foi seu novo nascimento pela fé em Cristo como Salvador A bênção de uma vida na qual Cristo realmente é tudo E em tudo É tão transcendente Que muitos param de repente na alegria da bênção E não buscam conhecer como ela deve ser mantida Para seu desapontamento Um dia acordam e compreendem Que sua paz e poder se foram O duplo ato de rendição e fé Para ser de algum valor permanente Deve se tornar uma atitude O ato decisivo deve ser cristalizado em uma ação contínua A rendição e a fé devem ser imersas na obediência A obediência é justamente a rendição e a fé Estendidas por toda uma vida O passo é estendido em uma caminhada As escrituras falam frequentemente do caminhar do crente E expressam por meio da palavra Toda sua maneira de viver de domingo a domingo De manhã a manhã Nosso caminhar é o que estamos traduzindo naquilo que fazemos É o caráter expresso em conduta É nosso chamamento em Cristo nos lugares celestiais Efetivado na conduta diante dos homens no mundo Para viverdes por modo digno de Deus Que vos chama para o seu reino e glória Assim está em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 12 Em Efésios capítulo 4 verso 1 lemos Rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados Para se manter espiritual É de suprema importância que o crente preste atenção em seu caminhar Vamos então estudar a natureza do caminhar de um cristão cheio do Espírito Em primeiro lugar observamos ser um caminhar na obediência da vontade de Deus A obediência é o princípio básico na vida da família de Deus A vida encarnada do filho abre a porta para a vida familiar do céu E nos faz ver que a obediência à vontade do pai é o segredo da sua alegria e harmonia De fato, Cristo disse que a obediência constitui o vínculo da família Porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste Esse é meu irmão, irmã e mãe Assim está em Mateus capítulo 12 versículo 50 A obediência também é o princípio básico na santa ordem celestial Da qual Cristo é o cabeça Para se tornar a cabeça do corpo ele foi obediente até a morte E cada membro do corpo compartilha da plenitude da vida que ele concede Somente através da obediência ao obediente A preciosidade e a continuidade da nossa permanência na comunhão do seu amor Estão determinadas pela nossa obediência à sua vontade Como ele foi obediente à do seu pai Embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Assim está em Hebreus capítulo 5 versículo 8 e 9 Também lemos Se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai E no seu amor permaneço Conforme João capítulo 15 versículo 10 A obediência é o princípio básico no reino de Deus Ali a vontade de Deus é tudo A paz, a alegria, o contentamento do céu São devidos ao fato de que ali a vontade de Deus é perfeitamente realizada Por isso a vida no reino de Deus está condicionada à voluntariedade à sua vontade Venha ao teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Isto está em Mateus capítulo 6 versículo 10 No capítulo 7 versículo 21 Lemos Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus Nada a não ser o amor obediente pode nos manter em harmonia com Deus Porque em sua família, sua sociedade e seu reino Sua vontade é soberana e suprema Na rendição da sua vida a Deus O crente reconhece que Deus tem o direito de esperar dele obediência E ele aceita a vontade de Deus como o padrão invariável Para literalmente tudo em sua vida Por voluntariamente escolher o governo de Cristo em vez do ego Ele se coloca no centro da vontade de Deus Então começa a prática da vontade de Deus Em uma caminhada diária De hora em hora Momento a momento Muito breve se descobre a diferença entre aceitar a vontade de Deus em princípio E se submeter a ela na prática Uma coisa é, por um ato decisivo Colocar a mão na de Deus e dizer Pai, eu vim para fazer a tua vontade E outra coisa é mantê-la ali na caminhada diária da vida dizendo Pai, eu me delicio em fazer tua vontade Ela é minha comida e bebida Através da pressão de alguma necessidade particular Ou sob o poder de alguma inspiração especial O passo da vontade do ego para a vontade de Deus Pode ser tomado sem a compreensão de que o passo precisa se estender em uma caminhada contínua Sustentada e habitual Frequentemente cometemos o erro De pensar que a vida vivida na vontade de Deus Significa sempre sol brilhante e nada de tempestades Quer ser cheio do espírito significa isenção de tentação e sofrimento Mas não é assim Poucos dias atrás parti para uma caminhada Descendendo a estrada da montanha O sol estava brilhando E antevi o puro deleite de um belo entardecer sobre o lago E uma desanuviada vista das montanhas Mas em breve caminhei para uma tempestade E por meia hora chuva e granizo vieram sobre mim Não havia nada a fazer além de caminhar em frente E foi o que fiz E mais tarde caminhei sob o sol brilhante outra vez Tanto o sol brilhante como a tempestade foram permitidos pelo Pai no céu Assim descobrimos isso em nosso caminhar diário com ele Duas coisas certamente serão enfrentadas em uma caminhada na obediência à vontade de Deus A tentação de Satanás e os testes de Deus Cada passo da caminhada na vontade de Deus será disputado pelo maligno Cujo maior pecado é a vontade própria Ele seduziu primeiro o homem de Deus pela desobediência e pela vontade própria E o persistente ataque que fez sobre o segundo homem por toda sua vida terrena Tinha apenas um motivo por trás dele Desviá-lo de uma caminhada de obediência implícita a seu pai Agora seu principal alvo é o homem cheio do espírito O maligno tenta o homem cheio do espírito ao longo da linha da presunção Ele o tenta ir além da vontade de Deus na questão da manifestação do espírito Ele diz Se tu estás cheio do espírito, então fale em línguas Hoje muitas pessoas sinceras estão sendo guiadas para fora do caminho Por pensar em provar seu recebimento da plenitude do espírito Por alguma manifestação externa, visível e espetacular Em vez da sua sobrenatural presença interior em poder Assim vão além da vontade de Deus Porque vão além da palavra de Deus Satanás também tenta através de outra forma de presunção Para deixar para trás a vontade de Deus Ele tenta o homem cheio do espírito A confiar em seu conhecimento espiritual E negligenciar o estudo da palavra de Deus para o crescimento pessoal Descansando em sua suposta plenitude Começa a viver de maná envelhecido A confiar na força de seu próprio e frequentemente repetido testemunho A confiar em uma experiência inconscientemente pregressa Mais de uma pessoa cheia do espírito Perdeu sua plenitude Por tentar viver a custa disso Sem um constante provimento O maligno tenta o homem cheio do espírito Ao longo da linha do orgulho O lema do espírito santo é Cristo é tudo O lema de Satanás é Tudo menos Cristo Por isso, ele tenta o homem cheio do espírito Ao olhar para além de Cristo E ao olhar para o ego Ele alcança uma vitória real Quando conduz o homem cheio do espírito A se regozijar em sua plenitude E testemunhar a respeito da sua bênção Mais do que se regozijar no doador da plenitude E cantar louvores ao abençoador O grave perigo de fixar os olhos na experiência Mesmo que sublime e abençoada Em vez de naquele que a concedeu Foi expresso muito impressionantemente por Spurgeon Quando disse Olhei para Cristo E a pomba da paz Pairou sobre meu coração Olhei para a pomba da paz E ela se foi Quem coloca ênfase na bênção Está muito disposto A olhar de modo repreensivo Aqueles que não têm uma similar Ele se torna justo por si mesmo E se delicia com o criticismo E o farisaísmo Ele menospreza os outros Com uma atitude de mais santo que você Que é evidência suficiente De uma diminuição da plenitude do Espírito Santo Satanás tenta o homem cheio do espírito Ao longo da linha da perseguição Um dos propósitos de Satanás É desviá-lo da obediência E se não conseguir fazê-lo pela pressão interior Tentará pela perseguição exterior Os homens cheios do espírito Da igreja primitiva Foram apedrejados Espancados Aprisionados E mortos A forma de perseguição Enfrentada hoje Pelos cristãos Cheios do espírito Pode tomar uma forma diferente Mas não são menos reais Aquele que se levanta firmemente Em favor de todo o Evangelho E toda a Bíblia Por todo o mundo Nestes dias de apostasia É obrigado a sofrer perseguição Muitas pessoas Têm dado lugar ao maligno Em relação a sua fé Porque não podem sofrer o escárnio De ser inculto Ou inintelectual Ou porque não tiveram a coragem Da sua convicção Na atmosfera de oposição E contradição Mas é indubitável Que tal perseguição Venha a todo crente piedoso As minhas perseguições E os meus sofrimentos Quais me aconteceram Em Antioquia E Cônio E Listra Que variadas perseguições Tenho suportado De todas Entretanto Me livrou o Senhor Ora Todos quantos Querem viver Piedosamente Em Cristo Jesus Serão Perseguidos Assim está Em 2 Timóteo Capítulo 3 Versículos 11 E 12 Neste caminhar Na obediência A vontade de Deus Seremos também Tocados Pelos testes De Deus Algumas vezes Acontece De alguém Que tem se recusado A se render A tentação De Satanás Ter sucumbido A derrota Através dos testes De Deus Há o perigo Sutil De que alguém Que tenha vivido Uma vida cristã Consciente Rendida E devotada Possa pensar Que por isso Ganhou um lugar De favor especial No círculo Da família De Deus E merece Exoneração Dos sofrimentos Da adversidade Ou da aflição Um homem cristão Muito sincero E ativo Recentemente Expressou uma dúvida Quanto a bondade De Deus Porque ele permitiu Que uma aflição Entrasse em seu lar Mas vamos nos guardar De todo o pensamento De que o amor E a bondade De Deus Significam favoritismo E acima de tudo Não percamos A bênção Independentemente Do mais agudo Sofrimento Que Deus Nos permite Aturar Por falhar Em confiar Nele É bom para nós Sabermos Desde o princípio De nossa caminhada Na obediência A Deus Que ela Significará O teste Através Do sofrimento Temos o padrão Para tal caminhar Na vida terrena De nosso Senhor Embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas Que sofreu Pense nisso Ele aprendeu Obediência Com uma natureza Sem pecado Que regozijava Acima de todas As demais coisas Fazer a vontade De seu pai Poderíamos pensar Que não haveria necessidade Para ele Aprender a obediência Mas a palavra Nos diz Que ele Precisou Aprender a obediência E que isso Foi cumprido Através das coisas Que ele sofreu Há alguém Que não precise Começar no primário E passar pela universidade Na escola Da obediência E se nosso divino Professor Aprendeu O que nos ensina Sobre este grande tema Através do sofrimento Podemos esperar Aprendê-lo De outra forma Deus Não nos engana Neste assunto E nos diz plenamente Que devemos ser Participantes Dos sofrimentos De Cristo E isso Em completo acordo Com sua vontade Amados Não estranheis O fogo ardente Que surge No meio de vós Destinado A provar-vos Como se Alguma coisa Extraordinária Estivesse acontecendo Pelo contrário Pelo contrário Alegrai-vos Na medida Em que sois Coparticipantes Dos sofrimentos De Cristo Para que também Na revelação De sua glória Vos alegreis Exultando Assim lemos Em 1 Pedro Capítulo 4 Versículo 12 Por isso Também os que sofrem Segundo a vontade De Deus Encomendem a sua alma Ao fiel Criador Na prática Do bem Isso está Em 1 Pedro Capítulo 4 Verso 19 Sofreremos Sofreremos Pelo mau Entendimento Reprovação E rejeição Daqueles Que recusam O governo Do Senhor Jesus Em sua vida Pode ser Até que Os da nossa Própria Casa Inflijam A nós O mais Agudo Sofrimento Que jamais Enfrentamos No inimigo Do homem Serão Os da sua Própria Casa Mesmo Nossa Beneficiência Pode ser Mal falada E nossa Obra E oração Pela salvação Daqueles Que amamos Serem Totalmente Mal Interpretadas Mas lembre-se Dele Que veio Para os seus E os seus Não receberam E foi acusado De expulsar Demônios Por Beuzebú O príncipe Dos demônios E chorou Sobre Jerusalém Dizendo Quantas Vezes Eu quis E tu Não quiseste Com boa Consciência De modo Que naquilo Em que falam Contra vós Outros Fiquem Envergonhados Os que Difamam O vosso Bom procedimento Em Cristo Porque se For da Vontade De Deus É melhor Que sofrais Por praticar Diz o que É bom Do que Praticando O mal Conforme Precisamos Precisamos Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Assim lemos em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 ao 11. Lembro-me de uma querida amiga cuja vida está diariamente sendo refinada como que pelo fogo, por meio das terríveis aflições que têm vindo sobre sua única filha. Enquanto falava com ela, vi sua face radiante com a luz que só pode vir de um coração que descansa na vontade de Deus. Ao mesmo tempo, seus olhos foram encobertos com lágrimas. Através da sua aflição, ela se tornou participante da santidade de Deus. Uma cristã chinesa veio falar comigo sobre sua velha mãe, por quem ela era muito sobrecarregada. Ela era uma idólatra zelosa e por mais de 30 anos tinha sido uma vegetariana devota. A filha havia pregado o evangelho à sua mãe, tinha orado por ela e tinha suplicado a ela para se tornar cristã, mas sem proveito. O coração da mãe mais endureceu do que amoleceu. Por que Deus não ouve minha oração por minha mãe? Ela perguntou, quase repreendendo a Deus. Olhei atentamente para a face da filha enquanto ela falava. Havia linhas profundas nela que eram o sinal exterior da rebelião interior. Um pouco de branda investigação e logo, com uma torrente de lágrimas, veio a confissão da terrível rebelião contra Deus, porque ele tinha recolhido seus cinco filhos, um após o outro, para si. O bebê tinha ido apenas um mês antes. Deus é injusto e não ama. Sim, e até mesmo cruel, tal era a linguagem da sua alma. A vontade de Deus não era boa e perfeita, mas injusta e desagradável. A dureza de coração seguiu a rebelião. Mas Deus operou um milagre da graça naquele dia, ao possibilitar a ela alegremente aceitar e se submeter à graciosa vontade dele. As riquezas da sua graça. No dia seguinte, de uma forma totalmente inexplicável, exceto pela obra sobrenatural de Deus, a velha mãe veio de um lugar muito distante para ver sua filha. Surpresa por alguma coisa na face da filha, que ela nunca tinha visto antes, perguntou o que tinha acontecido. Então se seguiu sua confissão de rebelião contra Deus, por causa das suas aflições e da dureza do seu coração. O coração da velha mãe foi estranhamente movido e abrandado, e muito abruptamente se abriu para admitir o Salvador. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ao depois. Sofreremos em meio às tentações e tribulações permitidas, para testar a sinceridade de nossa rendição e a realidade de nossa fé. A Abraão foi permitido que construísse um altar, depositasse sobre ele a lenha, atasse Isaac, deitasse sobre o altar e estendesse sua mão, sim, até mesmo tomasse a faca para matar seu próprio filho, antes que o anjo do Senhor do céu o chamasse. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Alguns testes podem ser usados por Deus para trazer à luz a qualidade da nossa rendição e fé. 1 Pedro 1, 6 e 7 nos diz Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Em uma conversa com um piedoso homem que verdadeiramente andava com seu Senhor, foi revelado o fato de que a vida de alegria e paz no Senhor que ele então gozava tinha havido somente depois que passou pela prova de uma chuva de granizo que o tinha despojado de muitas centenas de milhares de dólares. Na recente calamidade ocorrida em Nanquim, na China, muitos dos chineses cristãos perderam todas as suas posses terrenas, mas seus corações estavam cheios de louvor de que Deus os tivesse considerado dignos de sofrerem isso por Cristo. Alguns panfletos e livros que alcançaram uma circulação de centenas de milhares e trouxeram indizível bênção a incontáveis pessoas foram escritos por um homem cujo corpo é tão débil que ele pode escrever somente por alguns momentos seguidamente. Mas tudo que vem de sua pena, sussurra a alegria e a paz de um coração que se aprofundou na submissão à vontade de Deus. Porém, alguns vacilaram durante a caminhada e falharam em caminhar obedientemente, porque reclamaram do caminho escolhido por Deus. Eles se regozijaram na ideia de serem aperfeiçoados em toda boa obra para fazer a sua vontade, mas confundiram uma boa obra com uma grande obra. Em vez disso, Deus pede por um caminhar sossegado com ele na obscuridade do lar, talvez ministrando as necessidades de um parente idoso ou de uma irmã enferma. A vontade de Deus era que vivessem alegremente diante dele e pacientemente diante dos outros, seguindo o exemplo de Jesus que verdadeiramente fez a vontade do seu pai, não só quando fazia mesas na carpintaria e auxiliava uma mãe viúva, mas também quando alimentou cinco mil pessoas ou ensinou a multidão. Somente alguns poucos dos que foram cheios com o Espírito Santo no dia de Pentecostes se tornaram apóstolos. A maioria dos cento e vinte foi enviada de volta para a vida comum dos negócios e do lar. Deus deseja que nós, no princípio de nossa caminhada com ele, aceitemos sua vontade como boa, perfeita e agradável. E é então, iniciemos cada dia depositando nossa vontade na dele e nos submetendo com alegria e satisfação àquilo que vier durante as suas horas, sabendo que cada teste e provação estão sendo usados por ele para amadurecer nosso crescimento, à semelhança de nosso Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 21 diz, E em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, lemos, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria eu passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ponderemos acerca de um caminhar em conformidade aos caminhos de Deus. A vontade de Deus não é uma coisa intangível e indefinida. De fato, é tão prática que se estende sobre toda a nossa maneira de viver, reivindicando a autoridade para moldar nosso caminhar diário. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que havéis de possuir. Assim está em Deuteronômio capítulo 5, verso 33. Em 1ª Reis capítulo 3, versículo 14, nos é dito, Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. O Pai Celestial preside sobre a vida familiar de seus filhos e espera aconselhá-los a respeito do tipo de roupa que eles vestem, os livros que leem, os estudos que procuram, os companheiros que buscam, os negócios que fazem, o dinheiro que gastam, as posses que possuem, os planos de vida que formam, seus hábitos de recriação e jogos, bem como de trabalho e sua comida e bebida, irradiando do centro da vontade de Deus, há formas de pensar, falar, descansar, trabalhar, brincar, comer, vestir e viver, que são consistentes com nossa vida doméstica nos lugares celestiais, e são dignas de treinamento que recebemos de nosso Pai. Como diz Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E no capítulo 2, verso 15, também, Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Ainda assim, existem pródigos na sua família que desprezam as restrições no lar do Pai e seguem seu próprio caminho para a terra distante. Existem outros que permanecem em casa, mas reservam o direito em certos assuntos de conformarem seus caminhos àqueles do mundo. Existem homens cristãos que afirmam que nos negócios a pessoa deve usar métodos mundanos para ter sucesso, mesmo se forem um pouco duvidosos e desonrosos. Existem mulheres cristãs sinceras que em matéria de vestuário seguem as últimas modas do mundo. Existem homens e mulheres que na maior parte de sua vida buscaram e seguiram a direção do Senhor. Contudo, na questão da suprema escolha, seu cônjuge, desobedeceram ao mandamento direto de Deus de se casar no Senhor e o resultado muitas vezes é uma vida de sofrimento e tristeza. Existem líderes da igreja que até mesmo se afastaram tão longe das formas de Deus financiar sua obra e encheram a casa de oração com as mesas dos cambistas. Muitos cristãos pararam de andar na vontade de Deus porque em algum ponto definido se afastaram dos caminhos de Deus. Para serem novamente cheios do Espírito de Deus deverão voltar ao lugar de desobediência confessar o pecado e então começar corretamente no caminho de Deus. Olhemos para 1 Pedro 1, verso 14 Como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E também Romanos capítulo 12, versículo 2 E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não é somente naquilo que fazemos mas também no que não fazemos que falhamos em seguir os caminhos do Senhor. Em muitos lares Deus participa muito pouco da vida cotidiana. A família vai à igreja no domingo e talvez as crianças sejam enviadas à escola dominical mas não há um altar familiar nem bênção à mesa nem menção de Deus na conversação. Meditemos em um caminhar em obediência à palavra de Deus Alguns podem argumentar ignorância na vontade de Deus como uma desculpa para a desobediência mas Deus não nos pede para andar no escuro Deus nos falou e sua vontade é claramente revelada em sua palavra. Muitas e muitas vezes no Antigo Testamento Deus mandou os filhos de Israel ouvirem sua voz e então fazerem o que ouviram. E ele ordenou aos pais para ensinarem seus filhos que estes também devem andar na vontade no caminho de Deus. A palavra obedecer vem do latim e significa que você faz em consequência daquilo que você ouve. No Novo Testamento Deus faz o mesmo apelo aos seus filhos Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Assim está em Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 E em Tiago capítulo 1 versículo 22 ao 24 lemos Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Andar em toda vontade de Deus requer que andemos em toda verdade de Deus. Alguns erram e se afastam de andar nos caminhos de Deus porque reservam a si mesmos o direito de se tornarem críticos da palavra de Deus e aceitá-la ou rejeitá-la de acordo com os ditames da razão. Mas como alguém pode fazer a vontade de Deus quando rejeitou alguma porção na palavra de Deus que possivelmente mais precise? Alguém que rejeitou a personalidade do Espírito Santo pode prestar muita atenção ao mandamento de ser cheio do Espírito. Outro pode ter se recusado a aceitar a verdade da vitória sobre o poder do pecado até mesmo supondo a uma doutrina não escritural. Então não está apta a obedecer ao mandamento para se reconhecer morto para o pecado para não deixá-lo reinar sobre ele. Caminhar na vontade de Deus requer um caminho na verdade de Deus. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Em 2 João no verso 4 assim lemos e em 3 João também no versículo 4 lemos Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Quando alguém aceita toda a verdade da palavra inspirada de Deus ele abriu todo o seu ser para a luz que flui do trono de Deus ajustou-se ao espírito de verdade e pode ser conduzido a caminhar na pura luz da palavra de Deus. Quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará a toda verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir como lemos em João capítulo 16 versículo 13 Se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado como podemos ler em 1 João capítulo 1 versículo 7 Alguém que se submete ao ensinamento do Espírito Santo e toma a palavra de Deus para ser o padrão pelo qual sua vida é moldada e dirigida será cheio de um desejo intenso de conhecer a vontade de Deus ele fará disso a mais fervorosa oração de sua vida para que possa ser cheio com o conhecimento da vontade de Deus para que possa caminhar de forma digna do seu Senhor por esta razão também nós desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver desde modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus como pode ser encontrado em Colossenses capítulo 1 versículos 9 e 10 para tal homem a palavra de Deus se torna um novo livro e dessa maneira a descoberta da vontade de Deus não será uma obrigação a ser evitada mas um prazer a ser desfrutado sua vida espiritual pode ser maravilhosamente enriquecida ou até mesmo transformada radicalmente pela descoberta e obediência a alguns mandamentos um cristão desconhecido em como viver a vida vitoriosa deu este testemunho pessoal quando o autor olhou para trás para sua vida passada nada o surpreendeu tanto como o fato de que falhou em ver ou compreender ou perceber o ensinamento dessa vida vitoriosa embora não seja nova embora seja tão claramente ensinada nas escrituras pense na mudança que poderia ser feita em uma vida abandonada a preocupação a ansiedade e o mau humor se os mandamentos não andeis ansiosos de coisa alguma filipenses capítulo 4 versículo 6 e seja a paz de cristo o árbitro em vossos corações de colossenses capítulo 3 versículo 15 fosse realmente obedecidos testemunhar o sol brilhante da alegria e do louvor inundar um coração murmurante descontente e rabugento o qual começa a viver os sete agradecidos em colossenses capítulo 3 versículo 15 o em tudo dai graças porque esta é a vontade de deus em cristo jesus para convosco de primeira tessalonicenses capítulo 5 verso 18 e alegrai-vos sempre no senhor de filipenses capítulo 4 verso 4 quantos momentos de derrota e de depressão podemos evitar se apenas fizermos como deus ordena nem deis lugar ao diabo que lemos em efésios capítulo 4 versículo 27 mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós que lemos em tiago capítulo 4 versículo 7 que prevenção para não cair em tentação e em defesa contra os ataques de satanás é para nós este mandamento revestir-vos de toda a armadura de deus encontrado em efésios capítulo 6 versículo 11 que benção podemos conquistar mesmo em nosso contato casual com pessoas se formos zelosos em seguir sua direção com relação a nossa conversação não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação e assim transmita graça aos que ouvem que lemos em efésios capítulo 4 versículo 29 quanta divisão entre os cristãos poderia ser substituída pela unidade pela qual nosso senhor orou se obedecêssemos a um de seus simples e diretos mandamentos nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros que lemos em Filipenses capítulo 2 versículo 13 4 e em 1 Pedro capítulo 5 verso 5 sede submissos aos que são mais velhos singivos todos de humildade que libertação até mesmo do sofrimento físico pode resultar da obediência habitual ao seu mandamento portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus assim está em 1 Coríntios capítulo 10 verso 31 que possibilidades de testemunhar a outros a beleza a glória e a atratividade da vida em Cristo simplesmente obedecendo a sua vida e tudo que fizer seja em palavras seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai assim lemos em Colossenses capítulo 3 versículo 17 mas talvez para alguns caminhar em tão completa obediência parece sem atrativo enquanto para outros parece impossível ser ou não ser atrativo e desejável a nós dependerá de duas coisas nossa confiança no Senhor e nosso amor por ele nós verdadeiramente cremos que Deus é amor então devemos crer que sua vontade é boa e perfeita e que todo mandamento é dado não somente por causa da sua glória mas para nosso bem-estar Deus não é um déspota tirânico que se alegre em se assenhorar de seus súditos ele não ordena simplesmente para mostrar sua autoridade Deus é um pai e todo mandamento que ele dá busca tanto imediato como o derradeiro bem de seus filhos nossa inabalável crença na infinita bondade e amabilidade de Deus é essencial a alegre obediência aos seus mandamentos mas não podemos nos forçar a amar sua vontade nosso amor por Deus deve se ajustar ao seu amor por nós antes de alegremente obedecermos aos seus mandamentos se verdadeiramente o amamos mais do que amamos a nós mesmos mais do que amamos qualquer outra pessoa ou coisa então os mandamentos de Deus não são penosos mas graciosos para nós cessam de ser uma obrigação e se tornam um prazer aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não escariotes de onde procede senhor que estás para manifestar te a nós e não ao mundo respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada como lemos em João capítulo 14 versículo 21 ao 23 mas para alguns parece uma completa impossibilidade guardar os mandamentos de Deus isso nos conduz ao nosso último pensamento verifiquemos sobre um caminhar no espírito vamos admitir sem hesitação que uma vida de obediência a Deus em nossa própria força é absolutamente impossível não temos o poder em nós mesmos para obedecer nem mesmo a um mandamento habitualmente quanto mais o poder para um caminhar contínuo em obediência mas por essa razão não vamos concluir que Deus pede algo irracional ou impraticável e portanto impossível e deste modo nos perdoa por permanecermos na habitual desobediência francis ridley harvergal disse sinceramente podemos estar bem certos de três coisas primeira que tudo que nosso senhor nos ordena ele realmente quer que nós façamos segunda que tudo que ele manda é sempre para o nosso bem e terceira que tudo que Deus ordena ele é capaz e deseja nos capacitar para fazer pois todos os mandamentos de Deus são possíveis se o mandamento de Deus é sua capacitação então nossa parte é descobrir sua provisão para um andar em obediência a sua vontade ao seu caminho e a sua palavra se vivemos no espírito andemos também no espírito assim está em Gálatas capítulo 5 versículo 25 em Gálatas capítulo 5 verso 16 lemos digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a conficiência da carne por receber Jesus Cristo como salvador o crente é transferido para a esfera do espírito o espírito santo então se encontra pronto para tomar toda a responsabilidade por um caminhar e está em pleno acordo com tal vida ele entra no crente para habilitá-lo e enchê-lo para esse verdadeiro propósito ele conhece a vontade e a mente de Deus e as revelará a nós através da palavra de Deus e nos dará o desejo e a força para obedecer tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a verdade tendo em visto o amor fraternal não fingido abai-vos de coração uns aos outros assim está em 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 o espírito santo conhece os caminhos de Deus e os revelará a nós através da palavra e guiará nossos passos nos caminhos corretos para que possamos caminhar passo a passo em obediência a vontade de Deus ele nos impedirá de ir em uma direção e nos constrangerá a ir em outra ele nos repreenderá e reprovará sempre que nos desviarmos para alguma estrada vicinal da carne se em algum aspecto particular é permitido ao ego recuperar a supremacia e alguma parte de nosso caminhar está desonrando a Deus o espírito santo irá operar dentro de nós para nos conduzir de volta ele não somente nos guia mas nos guarda ele conhece todo o movimento e atividade da carne todo o engano sutil e designe o mal para confundir e seduzir aquele que caminha com Deus e ele é apto para nos guardar de tropeçar se rendemos a ele o controle de nossa vida e pomos toda a autoridade em suas mãos ele aceita a responsabilidade por nosso caminhar diante de Deus e dos homens pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus assim está em Romanos capítulo 8 versículo 14 e em Judas versículo 24 lemos ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória Schaefer em seu livro aquele que é espiritual colocou tão proveitosamente o significado de um caminhar no espírito que o cito integralmente abre aspas a passagem referindo-se a Gálatas capítulo 5 versículo 16 é mais bem interpretada por isto digo então esteja andando por meio do espírito e não cumprireis as conficiências da carne e os filhos de Deus não tem poder em si mesmos pelo qual possam entrar promover ou manter um caminhar no espírito esta escritura quando corretamente interpretada não faz uma exigência impossível ao cristão para que ele em sua própria força realize um caminhar no espírito mas propriamente é revelado que o espírito efetuará o caminhar no cristão a responsabilidade humana é a total dependência do espírito caminhar por meio do espírito é simplesmente caminhar por meio de uma confiança definitiva na habilidade e no poder de alguém que habita neles a terceira condição de uma verdadeira espiritualidade é então uma contínua confiança no espírito santo para fazer o que ele veio para fazer e o que somente ele pode fazer tal é a provisão do pai que o pecado pode ser evitado na vida dos seus filhos os filhos de Deus tem a responsabilidade de prosseguir em uma atitude de confiança no espírito esta é a sua tarefa e o seu lugar divinamente designado de cooperação na poderosa encobência de Deus o maquinista da locomotiva realizará pouco quando puxar seu pesado trem ele não é designado para tal serviço sua real utilidade começará quando ele tomar seu lugar no acelerador no importante conflito na vida do crente é manter a atitude de contínua confiança no espírito deste modo e somente deste modo o espírito pode possuir e vitalizar toda habilidade emoção e escolha humana fecha aspas se para alguém um caminhar em habitual obediência à vontade ao caminho e a palavra de Deus mesmo no poder do espírito que habita nele ainda parece impossível vamos nos lembrar de que uma caminhada é feita passo a passo é um passo de cada vez e cada passo dado em obediência faz com que o próximo passo seja mais fácil quando caminhamos no espírito nossa confiança em seu poder para nos guiar e nos guardar se aprofunda e nossa confiança nele cresce amém 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 Obrigado.